O que a gente viu ontem nas ruas foi um exemplo do que pode vir a acontecer em massa caso esse nível de debate continue desse jeito no país. A grande questão colocada é o seguinte, quem implanta guerra, eu tenho dito isso, quem implanta guerra, colhe guerra, não pode colher paz. O presidente e seus apoiadores que defendem o fechamento do Congresso, intervenção militar, muita gente no entorno dele defende, os apoiadores do presidente que chegaram a agredir profissionais de imprensa, agredir enfermeiros numa manifestação em Brasília, agora enfrentam, correm o risco de enfrentar essa mesma radicalização. Os grupos ligados a torcidas organizadas que foram às ruas ontem mostraram um pouco disso. Então é muito claro que a gente vive uma tensão que está aumentando a cada semana e é perigoso saber onde a gente pode chegar. Além disso, fica muito claro que se as autoridades não resolvem o problema, esse problema vai aumentando. Não adianta a presidência da Câmara, os ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal ficarem fazendo discurso de colocar panos quentes na grande realidade. E não adianta também o presidente um dia ataca, no outro dia recua, no outro dia ataca de novo. Se a situação não for resolvida, se não houver um debate claro, infelizmente a gente corre o risco de chegar a uma situação mais grave. É preciso que essas investigações se resolvam no Supremo, eventuais pedidos de impeachment sejam discutidos ou não, denúncia, a questão da cassação da chapa do TSE. O que não pode é ficar nesse clima o tempo inteiro de confronto e de não sabermos para onde o país vai. Afinal, estamos no meio de uma pandemia, numa grave crise econômica e o país não consegue respirar um ar tranquilo em meio a esse debate todo. E o presidente da República é um dos principais responsáveis por criar toda essa atmosfera negativa hoje no Brasil. E é ele quem vai colher também frutos disso lá na frente. Um abraço para vocês e até mais.